Fala galera, tô de volta para o segundo episódio da série Rivalidade no Futebol do Brasil. Devido ao sucesso do primeiro vídeo, tornando-se o vídeo mais visto do canal até agora, eu resolvi fazer o episódio número 2. E dessa vez a gente vai tratar do Derby Paulista, Corinthians e Palmeiras. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você, por favor, segura até o final, assiste até o final, porque tem muita informação bacana, tem muita história legal desse clássico que eu vou contar para vocês. Então eu peço, fica até o final, não sai, tá bom? Tem um assunto é relevante, tem conteúdo muito interessante, então por favor, fica até o final. Eu sei que o vídeo é longo, mas eu garanto a você que você não vai se arrepender, tá bom? Então vamos lá galera, sem demoras. Corinthians e Palmeiras já se enfrentaram 363 vezes, sendo 127 vitórias para cada um. Temos um empate até no número de vitórias, com 109 empates. Só que tem um detalhe, o Corinthians marcou 483 gols no Palmeiras. E o Palmeiras marcou 518 gols no Corinthians. Mesmo com o número de vitórias, dá a entender que as vitórias do Palmeiras sempre são um pouco mais elásticas do que as vitórias do Corinthians sobre o Palmeiras, tá? Ele é um clássico, ele é considerado o maior clássico de São Paulo, já que reúne agremiações paulistanas ainda na ativa mais antigas. E foi o jornalista Tomás Mazzoni quem batizou a rivalidade como derby, em referência à mais importante corrida de cavalos, o derby de Epson, tá? O Corinthians, que surgiu em 1910, associado às camadas mais populares da sociedade paulistana, tá? Já o Palmeiras, que surgiu como representante da imensa comunidade italiana de São Paulo, com o nome Palestra Itália. Esse foi o primeiro nome do Palmeiras, tá? A Sociedade Esportiva Palmeiras só foi adotada em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu vou contar essa história pra vocês daqui a pouco, como foi essa mudança no nome do Palmeiras, tá? É uma das maiores rivalidades no futebol mundial, né? A CNN o considera o nono maior clássico do mundo, o segundo das Américas e o único no Brasil a figurar entre as principais rivalidades mundiais. Já o site especializado Futebol Derbys, ele classificou o derby como até a quarta maior do mundo e a primeira brasileira, tá? Hoje, figurado como oitavo em seu ranking mundial, enquanto a nacional revista Trivela o classifica como o segundo maior clássico do Brasil, perdendo somente para o Grenal, como eu falei no vídeo anterior. Bom, Corinthians e Palmeiras já decidiram campeonatos paulistas, torneios Rio-São Paulo, campeonatos brasileiros e até vaga para a final da Libertadores, tá? Figurado como a maior rivalidade brasileira, que decidiu mais vagas em campeonatos de grandes portes nacionais e internacionais. Nenhum outro derby decidiu tanto como o Corinthians e o Palmeiras no Brasil. Tanto que até entre os torcedores a rivalidade é muito grande, porque segundo a pesquisa do Datafolha, em 2010, apontou que 59% dos corintianos, tá? classificam o Palmeiras como o seu maior rival. Para 77% dos torcedores palmeirenses, consideram o Corinthians como o seu maior rival em sua história. Em fevereiro de 2017, a pesquisa do Datafolha divulgou, através da Folha de São Paulo, que a maioria da população paulistana considera o clássico paulista ainda o maior clássico do estado de São Paulo, com a porcentagem de 35% dos entrevistados. Bom, já no primeiro confronto entre os dois, aconteceu em 6 de maio de 1917, tá? Houve uma vitória palestrina por 3 a 0, certo? Com 3 gols do atacante Caetano, duas vezes campeão pela Liga Paulista de Futebol em 1914, e em 1916. O Corinthians, que estava invicto há 3 anos em 25 jogos, naquela tarde, no estádio Palestra Itália, caiu diante do então novato Palestra, que seria, a partir daquele dia, seu maior rival na história. Já em 1918, precisamente no dia 17 de março, as duas equipes entraram em campo mais uma vez. Mas tem uma história bem interessante por trás disso daí. Antes do jogo, jogadores do Palestra Itália passaram em frente a uma pensão, onde os jogadores do Corinthians estavam almoçando, tá? Eles pegaram um pedaço de osso no chão e escreveram o Corinthians é canja de galinha do Palestra, tá? Abusados. Então, atiraram até no refeitório e nos jogadores. No momento do jogo, o Palestra chegou a estar vencendo duas vezes, mas cedeu o empate por 3 a 3, tá? E desde aquele dia, o Corinthians guarda aquele pedaço de osso em sua sala de troféus. Gente, é cada um com a sua maluquice. Bom, já a primeira vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, ela aconteceu também por 3 a 0, tá? No dia 3 de maio de 1919, dois anos depois do primeiro jogo entre os clubes. Os gols do Corinthians foram marcados por Américo, Garcia e Roverso, em partida disputada no Estádio da Floresta. Então, registrado, essa é a primeira vitória do Corinthians sobre o Palestra Itália, tá? Em 1933, precisamente no dia 5 de novembro, o Palestra Itália aplicou a maior goleada em cima do Corinthians, tá? A partida foi válida simultaneamente pelo Campeonato Paulista e pelo Torneio Rio-São Paulo daquele ano. Com 4 gols de Romeu Pellicciari, 1 de Gabardo e 3 de Imparato, o Alviverde aplicou sonoros 8 a 0 no Corinthians, tá? Sendo que essa derrota sofrida pelo Corinthians, além de ser a maior derrota diante do Palmeiras, foi a maior derrota na história do Corinthians. Um fato bem importante negativamente para o Corinthians e positivamente para o Palmeiras. O impacto daquela goleada foi tão grande que a equipe do Parque São Jorge sofreu com ameaças na sua sede e derrubou o então presidente da época, Alfredo Schurig. Ou seja, o impacto daquela goleada fez com que o presidente caísse e a sede do time fosse alvo aí de protesto da torcida um pouco elevada. Como a gente conhece a torcida do Corinthians faz, às vezes, quando o time está em crise, né? Bom, três anos depois, no Campeonato Paulista de 1936, Corinthians e Palestra fizeram sua primeira decisão de títulos em três partidas muito eletrizantes. já que o Alvinegro havia ganho o primeiro turno de modo invicto e o Alviverde havia conquistado o segundo turno. Os três jogos foram realizados somente em abril e maio de 1937, no ano seguinte, tá? Na primeira partida, no estádio Palestra Itália, o Palestra venceu por 1x0. Mas tem um detalhe aí. Quando o Palmeiras fez 1x0, o time inteiro do Corinthians reclamou no lance de falta no goleiro. A arbitragem não aceitou, não marcou a falta. E sabe o que eles fizeram? Ó, fugiram. Fugiram não, desculpa. Eles abandonaram o jogo, né? Aos 31 minutos do segundo tempo, quando saiu o gol do Palmeiras, eles simplesmente abandonaram o jogo. e ficou por isso mesmo. Imagina como era a bagunça naquela época. Abandonou, ficou por isso mesmo, tá? No segundo jogo, no Parque São Jorge, as equipes empataram por 0x0. E no terceiro jogo, no estádio Palestra Itália, o Palestra venceu a finalíssima por 2x1 e conquistou mais um título em cima do Corinthians. Dois anos depois, em 1938, dois anos depois do campeonato de 36, tá? A final foi em 37. Mas eu digo dois anos, porque o campeonato valia pelo campeonato de 36. A história do derby paulista contou com um fato muito inusitado que envolveu o São Paulo e a portuguesa, tá? No começo de julho daquele ano, logo depois da Copa do Mundo, uma crise financeira obrigou o São Paulo a fazer um torneio quadrangular que foi chamado de Tássia Mundel Júnior, tá? Com o intuito de arrecadar dinheiro para sanar partes do problema do tricolor paulista. Na ocasião, Corinthians e Palmeiras disputaram a partida, que ficou historicamente conhecida como o jogo das barricas, certo? O duelo terminou em 0x0 e o classificado para a final foi dado por conta do maior número de escanteios, certo? Que foi o Corinthians. E na final contra a portuguesa, que eliminou o São Paulo, o Corinthians se sagrou campeão. Após aquele torneio, a equipe tricolor conseguiu se reerguer nos meses seguintes e foi vice-campeã paulista daquele ano, também vencido pelo Corinthians, certo? Então, o Corinthians meio que dominou esses dois campeonatos naquele ano. Bom, dois anos depois, em 1940, a cidade de São Paulo viu a inauguração do estádio do Pacaembu, tá? E a primeira conquista do troféu do estádio foi alcançada durante o derby. Certo? Participaram daquela taça cidade de São Paulo, o Atlético Mineiro, Palestra Itália, Corinthians e Coritiba, tá? Após vencerem as suas semifinais, no dia 5 de maio daquele ano, Palestra Itália e Corinthians fizeram mais uma final. com uma vitória por 2x1 sobre o Corinthians, o Palestra Itália foi o primeiro campeão do Pacaembu, ou seja, o estádio, que é conhecido como a Casa do Corinthians, onde o Corinthians conquistou vários títulos brasileiros, paulistas e até libertadores. O primeiro campeão foi o seu rival, Palmeiras. Mais um ponto positivo aí na história a favor do Verdão. Bom, já no período de maior turbulência da história do Palmeiras, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Palestra Itália foi obrigado a mudar de nome, segundo as leis da ditadura Vargas, contra agremiações que faziam referência aos países do eixo. Acredito que ele esteja se referindo aos países europeus. O Corinthians foi amplamente vitorioso nesse período. Durante a transição do nome Palestra Itália para a Sociedade Esportiva Palmeiras, o Palmeiras adotou o nome de Palestra de São Paulo durante o período de março a setembro de 1942. Tá bom? Neste intervalo, o Corinthians e o Palmeiras jogaram quatro vezes. Na primeira partida, com o nome provisório, o Palestra foi goleado por 4x1, no dia 28 de março de 1942, pelo torneio Quinella de Ouro. Dois meses depois, em maio, o Corinthians goleou pelo mesmo placar, só que pela taça Manuel Dias Domingues Correia. Taça Manuel Domingues Correia. Pelo Campeonato Paulista, ainda naquele ano, o Palestra estava invicto e manteve a condição de invisibilidade ao empatar com o Corinthians por 1x1. Só que em julho, pela taça Cidade de São Paulo, o Corinthians goleou o Palestra, dessa vez por 4x2. Esse foi o período entre Corinthians e Palestra antes de virar a Sociedade Esportiva Palmeiras. A ditadura Vargas fez com que ele mudasse de nome, então ele se denominou de março a setembro de 1942 o nome de Palestra de São Paulo. Depois desse período, foi adotado o nome de Sociedade Esportiva Palmeiras. Essa parte a gente vai começar a entrar agora, tá? Bom, após o Palmeiras, no seu primeiro jogo com essa denominação, conquistar o título do Campeonato Paulista de 42, contra o São Paulo, no episódio que ficou conhecido como arrancada heróica, tá? A equipe encontrou o Corinthians na última rodada da competição, que era disputada por pontos corridos na época. Em uma vingança em relação ao que o Palestra Itália havia feito ao Alvinegro no ano anterior, o Corinthians conseguiu impedir que o Alviverde fosse campeão invicto, tá? Com uma vitória por 3x1 no primeiro derby entre as duas equipes com o novo nome do Palmeiras. Então, a última rodada pelo Campeonato Paulista de 42, o Palmeiras já estava com esse nome, já havia mudado para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Só que o Corinthians conseguiu aí impedir que o Palmeiras ganhasse o título estadual de forma invicta, tá? O Palmeiras ganhou o título, mas não conseguiu ser invicto, porque o Corinthians não deixou. Bom, a primeira vitória do Palmeiras com o novo nome sobre o Corinthians veio apenas no ano seguinte, em 43, tá? Válido pelo primeiro turno do Campeonato Paulista. Em uma partida realizada no Pacaembu, o Alviverde venceu o Corinthians por 2x0 com dois gols do Meia Lima para um público de 63.344 pessoas. Então, esse é o registro da primeira vitória do Palmeiras sobre o Corinthians com o nome atual, tá? Em 48, o Derby Paulista teve a segunda maior goleada em toda a história. Em partida realizada também no Pacaembu, tá? Pela Taça Cidade de São Paulo, o Palmeiras derrotou o Corinthians por 6x0 no placar, que só perde para os 8x0 lá de 1933, ainda na época do Palestalho. Ou seja, as duas maiores goleadas desse confronto pertencem ao Palmeiras. Também outro ponto muito legal, importante do time verde e branco, tá? Anos depois, em 1951, pelo Torneio Rio-São Paulo, foi marcado como a segunda final do campeonato em destaque entre as duas agremiações, tá? O time do Palmeiras, que viria a conquistar as cinco coroas, fez o Torneio Rio-São Paulo daquele ano uma delas. O primeiro jogo da final aconteceu em abril e acabou com o placar de 3x2 para os esmeraldinhos. No segundo e decisivo embate ocorrido no dia 11 de abril, o Palmeiras venceu no Pacaembu, jogando para um público pagante de quase 55 mil pessoas. Com dois gols de Jair Pinto e um de Aquiles, o resultado final foi de 3x1 para cima do Corinthians, que descontou com o Luizinho. Em 1953, dois anos depois, em janeiro, o Derby teve sua partida de maior número de gols em toda a história. No clássico válido pelo Campeonato Paulista, o Corinthians derrotou o Palmeiras por 6x4, um número muito incomum para um jogo, né? No estádio do Pacaembu. E essa partida é marcada por quê? Porque esse jogo é o jogo em que o Corinthians conseguiu fazer mais gols no Palmeiras em um jogo. Certo? Tomou 4? Tomou, mas fez 6. Ganhou, entrou para a história a partida que mais vezes o Corinthians estufou a rede do seu rival. Pulando para 1971, valendo o primeiro turno do Campeonato Paulista, em abril daquele ano, Corinthians e Palmeiras fizeram um dos maiores jogos da história do clássico. Presta atenção! O Alvinegro, com muitas cobranças por causa do tabu, vinha mal no campeonato e ia enfrentar o Palmeiras de Leão, Emerson Leão, que era goleiro, Luiz Pereira, Dudu e Ademir da Guia, tá? Lá no Morumbi, o jogo foi no Morumbi. O Alviverde fez 2x0 no placar com um gol de César Maluco no primeiro tempo. Certo? Na segunda metade do jogo, o Corinthians voltou disposto e acabou com a festa do Palmeiras e conseguiu um empate. Mirandinha aos 5 minutos, Adãozinho aos 24, empatou o jogo. O Palmeiras desempatou de novo um minuto depois com um gol de Leivinha, mas Tião voltou a empatar aos 27 minutos fazendo 3x3. E aí, meus amigos, 43 minutos do segundo tempo. Um time virou o jogo. Vocês adivinham quem foi? O nome do jogador que virou o jogo é Mirandinha. Mirandinha desempatou o jogo para o Corinthians. O Corinthians heroicamente, depois de estar perdendo de 2x0, empatou o jogo. O Palmeiras fez 3x2 e o Corinthians foi lá, virou o jogo no final, 4x3. E essa foi uma das maiores vitórias do Corinthians em cima do Palmeiras. Sem falar que também foi uma das maiores viradas do Clássico. Tá? Em 1982, auge do tabu do Palmeiras e auge da democracia corintiana, o Corinthians aplicou a sua maior goleada sobre o Palmeiras. Em partida válida pelo Campeonato Paulista, o Alvinegro venceu por 5x1. Olha aí! Com 3 gols de quem? Casa grande. Um gol de Sócrates de pênalti e um gol de Biro-Biro. Certo? Vocês aí, os mais velhos que me acompanham, devem conhecer bem como era aquele time do Corinthians, né? Na época da democracia corintiana. Era um time muito, muito técnico mesmo. E o Alvinegro seguiu bem na competição. Chegou ao título depois de bater o São Paulo nas finais e ao Palmeiras restou somente o terceiro lugar do campeonato daquele ano. No ano seguinte, em 83, uma das semifinais do campeonato paulista também foi um derby. Em um dos jogos bastante disputados, Corinthians e Palmeiras honraram a tradição do clássico. Na primeira partida, o placar foi de 1x1 e teve como destaque a marcação imposta do Palmeiras em cima de Sócrates. Incumbido dessa tarefa, o zagueiro Márcio Alcântara não desgrudou do craque corintiano em nenhum momento. Só que depois de sair atrás do placar, o Corinthians empatou aos 31 minutos do segundo tempo com um gol de pênalti exatamente de Sócrates. Já na segunda partida, também disputada no Morumbi, o Palmeiras repetiu a tática de tentar anular o meia. só que não deu muito certo não, porque o jogador conseguiu se movimentar com muita facilidade e a jogada individual fez o gol da vitória por 1x0. O placar eliminou o Palmeiras e garantiu o Corinthians em mais uma final na qual a equipe do Parque São Jorge chegaria ao bicampeonato estadual novamente em cima do São Paulo. certo? Bom, pulando a história, 10 anos depois, em junho de 1993, mais uma decisão envolvia o tabu de 16 anos, só que do Palmeiras, tá? Comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que coincidentemente é o atual técnico, o Alviverde encerrou o jejum de títulos, vencendo a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, só que por 4x0. Esse é o resultado do segundo jogo. 3x0 no tempo normal e 1x0 na prorrogação. Com o gol de Zinho, Evair duas vezes e Edilson, o capetinho que na época era do Palmeiras, de acordo com o regulamento da competição, o Palmeiras, que havia feito melhor campanha no campeonato, precisava vencer o segundo jogo da final para levar a decisão para a prorrogação, tá? Sendo que o Corinthians venceu o primeiro jogo para o 1x0 com o gol de Viola, tá? E nesse jogo foi quando o Viola imitou um porco. Vocês se lembram desse detalhe que ele comemorou o gol imitando um porco para provocar o Palmeiras. Vocês devem lembrar disso. O Palmeiras abriu o placar do segundo jogo no primeiro tempo, quando, após um passe do centroavante Evair, Zinho, o Tetra, acertou um chute de perna direita. no segundo tempo, Mazinho fez jogada pela esquerda e cruzou para Evair ampliar o placar. Logo em seguida, Daniel Frasson, muito conhecido desse clube aqui, tá? Cruzou pela esquerda para Evair, que chutou na trave, mas na sobra, Edilson marcou. Com esse placar, o Alviverde jogava por um empate na prorrogação. naquela época, quando tinha prorrogação, o placar zerava, tá? Mas, Evair, de pênalti, fez o gol do título do Palmeiras e a quebra do tabu palmeirense, né, que era muito longo e Vanderlei Luxemburgo, na época, estava crescendo, ficando no auge, fez com que o Palmeiras quebrasse esse tabu diante do seu maior rival. Ainda em 1933, pelo torneio Rio-São Paulo, o Palmeiras venceu mais uma final contra o Corinthians. No primeiro jogo, o Endiabrado Edimundo marcou dois gols e garantiu a vitória na primeira partida, no Pacaembu. Os gols, na verdade, acabaram decidindo o título, porque no segundo jogo, acabou sendo 0x0, o que deu o caneco para o time do Palestra Itália, tá? Já em 94, Palmeiras e Corinthians fizeram mais uma decisão, dessa vez, a mais importante do derby em nível nacional. As equipes paulistanas chegaram à final do Campeonato Brasileiro daquele ano e em dois jogos muito disputados no Pacaembu. Na primeira partida, disputada em dezembro, no dia 15, o Alviverde derrotou o Corinthians por 3x1 com grande exibição de Rivaldo, o nosso 10 do Penta Rivaldo, que marcou dois gols dos três gols palmeirenses. Com abertura de grande vantagem sobre o rival, o Palmeiras sentou tranquilo na segunda partida e acabou conquistando o seu oitavo título ao empatar por 1x1 e mais uma vez o Palmeiras campeão em cima do seu rival. No ano seguinte, em 1995, o Corinthians voltava a dar o troco no Palmeiras em uma decisão. Agora o Corinthians vai. Depois de fracassos nos dois anos anteriores, como eu contei agora, as equipes chegaram às finais do Campeonato Paulista daquele ano, sendo que as duas partidas decisivas foram disputadas na cidade de Ribeirão Preto no Estádio Santa Cruz. O primeiro jogo que terminou com um empate de 1x1 com o Palmeiras chegando à igualdade aos 48 minutos do segundo tempo com o atacante em Nilson. Já na segunda partida, o mesmo Nilson abriu o placar de novo para o Alviverde, mas Marcelinho Carioca de falta empatou o jogo. Foi um gol lindo. Acho que vocês devem conhecer aquele chute que ele pega quase do meio de campo. Um golaço. Empatou o jogo e levou a partida para a prorrogação. Na prorrogação, o meia Elivelton definiu o placar de 2x1 e selou o título paulista para o Corinthians que pela primeira vez em sua história conquistou um título oficial em cima do Palmeiras. Esse tempo todo, desde 1917, só agora em uma final, em um campeonato oficial, é que o Corinthians conseguiu vencer seu maior rival conquistando um título. Bom, agora o bicho vai pegar. Vamos subir o nível. Vamos subir o nível. pela Libertadores de 1999, as quartas de final, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram em dois jogos realizados no Morumbi. Os dois jogos foram 2x0. A primeira partida foi vencida pelo Palmeiras com um gol com a grande exibição de Marcos que a partir daquela partida foi chamada de São Marcos porque o Corinthians bombardeou o Palmeiras naquele jogo. Os gols do Palmeiras naquele jogo foram marcados pelo... Espera aí... Foi um de Paulo Nunes, se eu não me engano. No segundo jogo, o Corinthians também venceu por 2x0, o que levou a partida para os pênaltis. E nos pênaltis por 4x2 com uma grande atuação do Marcos defendendo uma cobrança e a outra indo na trave, o Palmeiras se classificou para a semifinal da Libertadores daquele ano. O pênalti, um dos pênaltis desperdiçados foi do Vampeta, certo? Só que um mês depois daquele jogo da Libertadores, Palmeiras e Corinthians voltaram a se enfrentar, só que dessa vez pela final do Campeonato Paulista de 99. No primeiro jogo, disputado no dia 13 de junho, o Alviverde poupou os titulares porque teria três dias depois a decisão da Libertadores contra o Deportivo Cádio. O Alvinegro aproveitou a situação, venceu por 3x0 porque o Palmeiras entrou com as reservas e no segundo jogo disputado no dia 20 de junho, dias depois do Palmeiras conquistar a Libertadores, a rivalidade que era imensa historicamente ficou ainda mais à flor da pele. Marcelinho Carioca abriu o placar, mas Evair com dois gols virou o jogo empatando, é, virou o jogo e o Corinthians empatou com o Edilson, tá? aos 28 minutos do segundo tempo. Já com o título praticamente garantido, é, Edilson, o capetinha, provocou o Palmeiras fazendo aquelas embaixadinhas e malabarilhas com a bola. Vocês devem lembrar disso, né? Quando tava 2x2, o Edilson ali no meio de campo, mais pela lateral, começou a fazer embaixadinha e colocou a bola na cabeça, né, dando uma tranquilizada e aí o lateral júnior e o atacante Paulo Nunes não gostaram da provocação desicadinha numa briga generalizada é, que acabou fazendo com que a partida acabasse e o Corinthians ali se sagrou campeão paulista daquele ano, é, foi uma embaixadinha que até hoje é conhecida e, na minha opinião, assim, eu não, eu não, não tô apoiando violência, tá? Mas, provocação existe e a pessoa tem que aguentar quando perde. né? No ano seguinte, os dois grandes voltaram a se enfrentar pela Libertadores, só que dessa vez valendo vaga na final, tá? o duelo vencido de novo nos pênaltis pelo Palmeiras também trazia ingredientes como ingrediente o fato de o Palmeiras defender o título da Libertadores que conquistou em 99 e o Corinthians de ter conquistado aquele título de Mundial de Clubes da FIFA em 2000, foi no começo de 2000, vocês lembram, né? Os novos confrontos realizados no Morumbi foram vistos como uma forma de revanche do Corinthians sobre o Palmeiras, já que no mata-mata do ano anterior, o Corinthians foi eliminado pelo Palmeiras nos pênaltis. a primeira partida o Corinthians venceu por 4x3, certo? Depois de abrir o placar com o Ricardinho e permitir que o Palmeiras empatasse o jogo em 3x3, o Alvinegro decidiu o jogo dos minutos finais com o gol de Vampeta, tá? No segundo jogo, o Palmeiras abriu o placar com o Euler, o Corinthians virou para 2x1 com dois gols de Luizão e o Palmeiras virou de novo definindo o placar em 3x2 com Alex e Galeano, também outro conhecido desse clube. Alex e Galeano viraram o jogo mantendo a igualdade no saldo fazendo com que a partida fosse para os pênaltis. E mais uma vez o Palmeiras eliminou o Corinthians com mais uma atuação do Marcos mais uma vez só que dessa vez o Palmeiras não conquistou a Libertadores naquele ano mas ficou para a história até hoje muito lembrado essa eliminação do Corinthians por Palmeiras na Libertadores de 2000. Avançando a história 11 anos vai corre história corre história 11 anos depois em 2011 Palmeiras e Corinthians fizeram um dos jogos muito tensos pelo Campeonato Paulista semifinal com a arbitragem polêmica do juiz Paulo César de Oliveira de novo ele que estava lá naquele jogo que o Corinthians foi campeão que o Edilson fez a embaixadinha ele era o juiz de novo o Alviverde jogou a maior parte da partida com o jogador a menos já que o zagueiro Danilo foi expulso por um carrinho violento sobre o atacante Liedson do Corinthians após apesar da diversidade numérica e também com a expulsão de Felipão o Palmeiras dominou a partida e fez o primeiro gol aos 7 minutos do segundo tempo com o zagueiro Leandro Amaro já o Corinthians por sua vez empatou o jogo aos 19 minutos com o atacante William que hoje está no Palmeiras e a partida acabou como era em jogo único acabou indo para os pênaltis nas cobranças de pênaltis dessa vez quem se destacou foi o goleiro do Corinthians Júlio César que defendeu a sexta cobrança do jogador João Vitor do Palmeiras e o peruano Ramírez acertou a cobrança que levou o Corinthians a final e quebrando o tabu de nunca ter vencido o Palmeiras em cobranças de pênaltis no mesmo ano em 2011 só que lá no final do ano em dezembro os rivais voltaram a se encontrar num jogo decisivo o Palmeiras não tinha mais chances de título mas já estava classificado para a Sul-Americana do ano seguinte de 2012 o Corinthians jogava a partida que poderia trazer sua quinta taça do campeonato brasileiro disputados por pontos corridos a equipe alvinegra era líder da competição e precisava apenas de um empate para conseguir o título já o Vasco na segunda posição jogava no Rio de Janeiro contra o Flamengo ou seja o Vasco precisava torcer para o Palmeiras vencer o Corinthians e ganhar do Flamengo para conseguir se sagrar campeão tá o jogo entre Palmeiras e Corinthians foi 0x0 mas o jogo entre Vasco e Flamengo foi 1x1 tá ao final de ambas as partidas o Corinthians se sagrou campeão daquele ano e o Palmeiras ficou na décima primeira colocação o Vasco ficou na segunda colocação e o Flamengo terminou na quarta posição bom três anos depois em 2014 em julho de 2014 Corinthians e Palmeiras voltaram a se enfrentar dessa vez no novo estádio do Corinthians a Arena Corinthians pelo primeiro turno do campeonato brasileiro o Corinthians venceu o jogo com gols de Guerreiro e Petros a equipe da casa derrubou o rival por 2x0 no primeiro derby paulista disputado na Arena Corinthians no ano seguinte em 2015 foi a vez do clássico ser realizado no Allianz Parque na Arena do Palmeiras na semana que antecedeu o duelo pela primeira fase do campeonato paulista por conta do temor da violência o Ministério Público tentou impor a vontade de realizar esse jogo com torcida única pro mandante tá só que esse esse era o desejo do Paulo Nobre o presidente na época do Palmeiras só que esse não era o desejo das torcidas e obviamente não era o desejo do Corinthians tá então a federação disponibilizou os ingressos pra torcida do Corinthians e tudo mais pro jogo o primeiro derby no Allianz Parque foi vencido pelo Palmeiras desculpa pelo Corinthians com o gol do Meia Danilo tá e essa partida além de ter sido o primeiro jogo no Allianz Parque como a vitória do Corinthians foi conhecida também pela expulsão de Cássio por fazer muita cera certo só que a vingança do Palmeiras viria meses depois daquele jogo no mesmo campeonato paulista pela semifinal da competição a partida disputada na Arena Corinthians em abril daquele ano de 2015 as equipes empataram no tempo normal em 2x2 o Palmeiras saiu na frente com o Vitor Ramos tomou a virália com o gol de Danilo e Mendoza e Rafael Marques empatou 2x2 levando a partida pros pênaltis porque era jogo único até hoje assim é jogo único quartas semi são jogo único campeonato paulista tá nas cobranças de pênaltis Robinho do Palmeiras chutou uma bola pra fora só que Elias e Petros do Corinthians desperdiçaram a chance fazendo com que o Palmeiras fosse a final daquele campeonato paulista contra o Santos eliminou o Corinthians na sua casa e essa foi a primeira eliminação do Corinthians na nova arena sempre que tem uma primeira vez bom 2015 foi um ano muito importante pra revigorar a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians tanto que no segundo turno do Brasileirão daquele ano no dia 6 de setembro uma partida foi disputada no Allianz Parque tá Palmeiras e Corinthians fizeram um clássico definido pela imprensa como eletrizante no jogo o Alviverde saiu na frente do marcador com um gol marcado por Lucas lateral que hoje acho que tá no Botafogo de Ribeirão Preto se eu não me engano aos 18 minutos do primeiro tempo só que o Corinthians empatou aos 24 com o Guilherme Arana na sequência aos 26 o Palmeiras com o Robinho fez 2x1 no Corinthians e o Corinthians chegou a empate aos 37 com um gol contra do rolante Amaral do Palmeiras e no final ainda do primeiro tempo Dudu fez 3x2 ou seja você imagina como foi esse primeiro tempo com 5 gols muito eletrizante na etapa final o Alvinegro arrancou o empate aos 33 minutos definindo o placar em 3x3 em um dos melhores na Pinho Pinhão o melhor jogo ou o melhor clássico entre os times da Série A daquele ano eu lembro desse jogo eu acabei vendo boa parte desse jogo o primeiro tempo eu consegui assistir foi uma partidaça entrou pra história um clássico eletrizante como a própria imprensa definiu o jogo bom a primeira vitória do Palmeiras sobre o Corinthians no Allianz Parque aconteceu só em 2016 quando derrotou o Corinthians por 1x0 vale pelo campeonato brasileiro daquele ano o gol do jogo foi marcado aos 2 minutos do segundo tempo por Cleiton Xavier neste derby paulista também foi a primeira vez que o clássico foi disputado com torcida única dessa vez não teve jeito na ocasião a Arena do Palmeiras teve seu recorde de público naquele ano que foram 39.935 pagantes que teve uma renda de 2.763.659 reais e 36 centavos já em 2017 que foi o ano do centenário desse clássico as duas equipes fizeram várias jogadas de marketing em conjunto para promover o clássico só que no primeiro clássico daquele ano disputado na Arena Corinthians o Corinthians ganhou o jogo por 1x0 o jogo foi marcado por um erro de arbitragem de Thiago Duarte Peixoto que expulsou o Gabriel por engano quando deveria ter expulsado o Mago provavelmente vocês se lembram desse jogo também o Palmeiras dominou aquele jogo partiu para cima do Corinthians principalmente quando o Corinthians estava com a menos só que no final no finalzinho aos 43 minutos do segundo tempo Jô herói ganhou o clássico para o Corinthians e mais uma vez entrando para a história no primeiro clássico do centenário vencido pelo time do Parque São Jorge a torcida foi alerida já na segunda partida que marcou o ano do centenário o Corinthians derrotou mais uma vez o Palmeiras só que dessa vez no Allianz Parque por 2x0 pelo primeiro turno do brasileiro dessa vez pelo brasileirão os gols foram de Jadson e Guilherme Arana assim como em 2016 o Palmeiras haviam ganho os 3 jogos disputados no clássico o Corinthians fechou a trinca de vitória sob o rival no segundo turno do campeonato brasileiro em um jogo disputado no dia 5 de novembro com gols de Romero em impedimento não marcado Balbuena e Jô o Alvinegro derrotou por 3x2 o Palmeiras que marcou com Mina e Moisés esse jogo marcou recorde de público em jogos do clube na arena esse jogo foi aquele jogo que praticamente definiu o título do Corinthians porque o Corinthians estava vindo em queda naquele ano e o pessoal achava que o Palmeiras ia ganhar aquele jogo porque o Corinthians não vinha bem ia passar o Palmeiras a ser campeão só que o Corinthians foi lá foi gigante venceu o clássico e a partir daí não teve jeito o Corinthians acabou sendo o campeão brasileiro daquele ano no ano seguinte em 2018 depois de 19 anos Corinthians e Palmeiras voltaram a decidir uma final de campeonato paulista no caso na primeira partida disputada na arena Corinthians em jogo bastante disputado o Palmeiras venceu por 1x0 com gol de Borja rompendo uma sequência de 4 vitórias consecutivas corintianas nos 4 confrontos anteriores já no Allianz Parque o Corinthians deu troco ganhou por 1x0 no tempo normal com gol de Rodriguinho o gol foi logo no início do jogo e com resultado a decisão foi para os pênaltis e nos pênaltis o Corinthians conquistou seu 29º título paulista em cima do Palmeiras no Allianz Parque essa partida foi marcada por erros de arbitragem que chegou a marcar um pênalti inexistente no Dudu depois voltou atrás o jogo ficou paralisado cerca de uns 8 minutos tumulto provocado por jogadores de Palmeiras e Corinthians ora o Corinthians se rodeava porque não achava que não foi pênalti aí quando ele desmarcou o Palmeiras rodeou o árbitro porque achou que era pênalti e a partir daí o Palmeiras enviou um comunicado oficial à Federação Paulista rompendo relações por conta desse episódio gente um dado importante aqui estatístico para vocês das 363 partidas entre Corinthians e Palmeiras o resultado mais comum foi de 1 a 0 que aconteceu 64 vezes empates por 0 a 0 também aconteceram bastante aconteceram 32 vezes o Deb Paulista também já foi decidido por W.O. teve um episódio que isso aconteceu tá no segundo turno do campeonato paulista de 1923 o Palestra Itália ainda na época com o nome de Palestra resolveu não entrar em campo contra o Corinthians em protesto em protesto contra a PEA em protesto o Palmeiras se recusou e assim o Corinthians acabou conquistando mais um título o bicampeonato estadual naquele ano um dado importante na Arena Corinthians e no Allianz Parque foram disputados poucos jogos do Derby até agora tá na Arena do Corinthians foram disputados 10 jogos com 5 vitórias do Corinthians 3 do Palmeiras e 2 empates na Arena Alviverde foram 7 jogos com 2 vitórias do Palmeiras 4 vitórias do Corinthians e 1 empate ou seja o Corinthians tem mais vitórias nos dois estádios o título mais expressivo do Corinthians foi o Mundial de Clubes da FIFA em 2000 e 2012 já o rival o Palmeiras os títulos mais expressivos são a Libertadores de 99 e a Copa Rio de 1951 título que o Corinthians não tem o título dessa Copa Rio não Libertadores tá bom já pelo torneio Rio-São Paulo a igualdade em número de títulos o Palmeiras conquistou 5 e o Corinthians também conquistou 5 títulos tá bom galera essa é a história do clássico o vídeo ficou muito longo eu sei mas história é história se você quer saber você tem que ter tempo né não tem jeito se você gostou por favor dá um joinha se inscreve compartilha deixa sua opinião nos comentários se você que é torcedor de outros clubes quer ver a rivalidade do seu clube sendo falado aqui no canal por favor deixa lá nos comentários tá bom muito obrigado a gente se vê em breve tchau 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 Obrigado.